Fala, galera! O Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então confere aí como foi o treino do Mengão nessa segunda-feira 22. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, galera! O treino do Mengão de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!